Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, pode ver que é ao vivo aqui, do dia 1º de 11 a 30 de 11 de 2014. Ó, novembro de 2014, 120 mil reais. Cara, olha isso, setembro de 2018, olha só esse faturamento aqui, vamos pra 2019 agora, vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. O pessoal quer sempre parecer que é bom, que é isso, que é aquilo, mas não prova nada, por isso que eu te mostrei isso. Agora, olha só, o mercado de trabalho, ele tá difícil, né? O salário tá cada vez mais baixo, tá? Eu sei, eu passei por isso. Tem um negócio online, igual o meu, com potencial gigante aí na sua casa, igual eu faço aqui. Se você quiser, pode ser apenas horas vagas, não sair do seu emprego, se você quiser. E esse método que eu vou te ensinar hoje, vão permitir isso pra você. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele, pra você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. Primeiro link da descrição. Presidente, indo direto ao ponto, o senhor sabe que atualmente só se fala em gasolina e aumento dos combustíveis. Quais são os causadores, os grandes vilões desse aumento? O senhor poderia falar melhor? Na Europa tá em média 12 reais o litro da gasolina. O Brasil tá chegando na casa dos oito. Os problemas, né? Primeiro, nós somos importadores de gasolina e dígio. Mas somos autossuficientes em produção de petróleo. Então, se a gente não tivesse que fazer esse transporte pra lá e comprar o refinado, nós não precisaríamos estar seguindo o PPI, o preço padrão internacional. Então, isso seria reduzido bastante. Se lá atrás, aquelas três refinarias, que o Lula começou a fazê-la, né? E não concluiu nenhuma delas. Se duas tiverem sido concluídas, nós estaríamos, seríamos autossuficientes em petróleo. Então, o primeiro caso é aí. Outro é um vilão na história, né? Eu não quero tirar a culpa de mim, não. Chama-se ICMS, o Imposto Estadual. O ICMS é um percentual, cada estado bota o seu percentual em cima da gasolina, do álcool e do dígio. E incide em cima do preço final da bomba. Quando isso acontece, no preço final da bomba já tá incluído o Imposto Federal. Tá incluído o frete, tá incluída a margem de lucro do posto de combustível. E, por vez, o próprio ICMS. Porque a gasolina é misturada com etanol. E tem uma emenda à Constituição de 2001, que eu votei nela, que diz que o ICMS tem seu valor fixo para todo o Brasil. Então, já tá em seis meses e o Supremo não decide. Se fosse contra mim ou contra o Brasil, já teriam decidido. Então, basicamente, os vilões estão por aí. A Petrobras muda agora, meados desse mês, o seu presidente. Eu sou um acionista que tem o maior cota lá dentro, não sou majoritário. E tudo que eu faço, a imprensa, ela é pular de interferência. Eu dou minhas observações como acionista, que tem o maior número de cotas lá dentro. Por exemplo, o que eu quero? Eu quero que você passe um dia lá em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, e uma placa enorme. A gasolina sai daqui por R$ 3,00 o litro. E você olha para a esquerda, no posto de gasolina, tá cobrando R$ 8,00. Você fala, como é que pode sair daqui por R$ 3,00 e chegar aqui a R$ 8,00? E você vai ter uma placa ali dizendo, discriminando a fatia de gasto, de custo do combustível. Para você reclamar com quem ele é direito. Por exemplo, olha um exemplo bacana. Você pega o seu caminhão, grande, né? E faz um frete daqui a São Paulo e volta carregado para cá. Como um caminhão, a cada 2 quilômetros, gasta 1 litro de diesel, e a distância daqui a São Paulo são 1.000 quilômetros, então daqui a São Paulo, e de volta, você vai gastar 1.000 litros de combustível. E o ICMS do diesel está perto de R$ 1,00. Então você gasta de ICMS, paga, e de volta, e de volta, e de São Paulo, R$ 1.000. Isso é um absurdo ou não é? Quanto você paga de imposto federal hoje para ir e voltar a São Paulo? Zero. Eu zerei. Dei uma confusão até no último reajuste, né? Comigo. Eu gostaria, não posso interferir, né? Que a Petrobras atrasasse um dia o anúncio daquele reajuste de R$ 0,90 no litro do diesel. Por que eu queria isso? Que estava ocorrendo com o projeto no Congresso, e ele seria sancionado, como foi, antes da meia-noite de quinta-feira. Se o anúncio fosse anunciado na sexta, quando chegasse os R$ 0,90 a mais, você teria o menos R$ 0,60 nosso, seria R$ 0,30. Então, não foi possível, então foi na quinta-feira R$ 0,90, quando nós anunciamos a redução de R$ 0,60, não chegou na bomba. Chegou os R$ 0,90, não chegou os R$ 0,60. Ou seja, esses R$ 0,60 ficou diluído entre margem de lucro, frete, ICMS, etc. É por aí. Dá para resolver? Dá. Agora, depende do Supremo Tribunal Federal. Presidente, esse motivo pode ter sido o maior causador da demissão do ex-presidente da Petrobras? Eu não quero entrar nesse detalhe. Eu decido a admissão. Eu indico para o Conselho a sua admissão e demissão. Eu acho que a gente precisava de... Um dos motivos principais é alguém mais profissional lá dentro, para poder dar transparência. A Petrobras não usa seu marketing. Ela não fala. O que eu falei para vocês aqui é que a Petrobras está falando. Agora, fica no meu colo. Tudo cai no meu colo na questão da Petrobras. Eu não apito nada e cai no meu colo. E, obviamente, é um ponto de desgaste enorme para mim. Agora, repito. Essa crise de combustível está no mundo todo. Na Europa está, na casa, R$ 12,00 o litro da gasolina. Está quase o dobro que está aqui. A energia elétrica também lá fora. Na Europa subiu cinco vezes durante a pandemia. Isso é reflexo da pandemia e da guerra da Ucrânia também. Verdade. Com a questão da guerra, os combustíveis subiram muito, né, Carol? Sim, a Rússia também. Lembrando que o barril do petróleo subiu absurdamente. A população não entende isso, né? Que o petróleo é cotado em dólar. Então, muitas vezes, a gente tem que seguir. Não dá para a gente nacionalizar o preço do petróleo, senão a gente pode virar uma Venezuela. Agora... Uma boa notícia para esclarecer. Até há poucas semanas, eu estava apanhando, porque eu sempre falo que o Brasil não pode ir no caminho da Venezuela, no caminho que está indo a Argentina, que está indo o Chile. Daí eu pensava que ele descalva. Na Argentina está R$ 3,00 o dia da gasolina. Verdade. 50% de inflação na Argentina, presidente. Verdade. Vou dar um checkmate. Verdade. Vai lá comprar gasolina na Argentina agora. Não tem. Entrou desabastecimento. Ou seja, na base da demagogia, na base do caretá, ele botou o preço lá embaixo. De consequência, ninguém vende preço do combustível. Então, vamos lá.